Dirigir menos significa mais saúde e menos poluição. O Dia Mundial Sem Carro foi uma data criada para chamar atenção para o impacto que o automóvel, transporte essencialmente individual, tem na vida das grandes cidades. Mas deixar o carro em casa ainda é uma opção para poucos. Bruno decidiu vender o carro em 2016. Na época essa decisão foi tomada, né, após fazer contas e chegar na conclusão que eu ganharia tempo economizando dinheiro e ainda evitando o estresse do trânsito. Gabriel ainda depende de carro, mas reduziu muito o uso por causa do preço da gasolina. Eu rodava, sei lá, coisa de 500 quilômetros por semana e gastava 700 reais por mês, vai, de combustível. Hoje eu estou rodando coisa de 100, 150 quilômetros por semana e gastando os mesmos 700 reais de combustível. Segundo o Instituto de Energia e Meio Ambiente, em São Paulo os carros são usados para 3 em cada 10 deslocamentos urbanos. São responsáveis por mais de 70% das emissões de gases do efeito estufa. Para o patologista Paulo Saldiva, o resultado da poluição gerada é equivalente a fumar 4 cigarros por dia. Mas há outros impactos para a saúde. A melhoria da tecnologia virtual, ela foi, digamos, de uma forma prejudicada pelo aumento da frota e pelo aumento do tempo que essa frota fica para fazer os mesmos deslocamentos pelo congestionamento. Além do sedentarismo também, né? As pessoas que, quando a cidade vai se espalhando, elas vão morar mais longe e, consequentemente, vão ficar mais horas em sedentarismo compulsório. Deixar o carro em casa significa ter opção de transporte público. Grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, têm tentado estimular a construção de moradias em locais próximos de terminais de ônibus e metrô. Hoje os carros ocupam 88% dos espaços de ruas e avenidas. Os ônibus, apenas 3%. A maior parte das cidades têm se preocupado em incluir nos seus planos diretores a questão de atençar um pouco mais as cidades que já existem, aproximar o local de trabalho das residências, do local de moradia. A arquiteta e urbanista também vê uma mudança de comportamento nas novas gerações em relação ao uso do carro. A gente vê mais bicicletas, pessoas mais conscientes tentando substituir o automóvel.